Eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, 304 E vamos galera, vamos ver aqui como é que vai ser Pra essa personagem acordar Porque no último episódio Ela Se mijou, vamos dizer assim Ela não deixou no banheiro, nada E ela tá super suja, galera Então vamos, sei lá, vamos manter a super suja Pra ver se alguém chega em casa E o que acontece Tá dormindo bastante, cara Acordou Não dá pra comer rápido, a gente tá aqui no banho Peraí, peraí Não E pro chão, né, que chão não dá pra pisar Cozinhar Opa O que tá meio ruim Vou fazer um bolo de chocolate Bora, bora Tá super desconfortável Será que ela fica louca, mano? Vamos ver Ela tá super suja A diversão tá acabando Ela já fica louca da vida, quer ver? Tá fazendo bolo Oxi Oxi Nunca eu vi fazer isso Ninguém fazia isso com bolo Tá fazendo lá, ó Oxi Oxi Tá sendo, parece, né? Vamos fazer ela Vamos fazer ela Vamos lá Peraí, peraí Acho que ela vai tomar banho sozinha Um pedaço Outro pedaço Um pedaço Outro pedaço Vem Deixa eu ver aqui Vamos ver o que vai acontecer com a Alex Será que ela vai falar alguma coisa? Bom, vou pegar um monte de pedaço aqui A casa super suja Até desanimada Vamos ver Vamos ver Ela tá reclamando já A casa super suja Ela tá fedendo Porra, a zona é de sapo, hein? Vixi Ela tá super suja, mano Ela foi mexendo no PC já Então, vamos comer até Vamos ver Maldade Ih, tá acabando o bolo, ó Ela vai comer tudo o bolo Quer fazer a onda de barriga? Vamos ver Vamos pegar um pouquinho mais o tempo Tá cheia a lista Tá cheia a lista Tem um pedaço Vamos fazer a comer tudo A casa super suja, mano Só limpou o chão Não limpou nem o chão, adianta Super suja a casa Caraca Passou o dia todo Comendo o bolo, mano Olha lá Olha lá A casa vai embora Ela foi embora mais cedo, cara Você percebeu? A casa tá super suja Ela foi embora mais cedo Olha o começo do bolo Comendo agora Comendo alguns pedaços aqui, ó Comendo a fatia E o PC estragou, mano Caraca, mano O PC estragou, velho Ah, o PC não foi embora Ixi, mano O que aconteceu? Ela tá indo Vamos ver o que vai acontecer agora, galera Você que tá dando de barriga nela? Vamos ver Olha Parece que ele tava É, dando de barriga, parece Igual vamos arrumar a casa Ah, lavou um automático Bom, galera Esse foi o vídeo, né Que eu fiz o vídeo aqui Rapidinho pra vocês Ela vai tomar um banho sozinha É Nossa Você viu? Ela se lavou aqui Na pia E o corpo dela limpou, velho Como assim? Ah, cara, mano Isso não é muito realista, não, hein Ué, lavar a mão Ela se lavou a mão Limpou o corpo Seria uma referência Para a criança que joga Ela se lavar a mão Você fica limpo Pode ser que seja, né Então Como aí tá baixo Se inscreve no próximo vídeo, galera Vamos ver o vídeo mais curtinho aqui Que tu faz um vídeo mais temático, né Já aí vai Zoeiro E vamos ver o que vai acontecer Agora no próximo vídeo Eu vou limpar a casa Dela aqui Vai fazer ela limpar a casa E vamos ver como vai ficar, né Como vai ser a reação da 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 Alex Quando eu vim Com o PC tá quebrado aí Talvez eu vou arrumar o PC agora E vou deixar ele quebrado Né Vou pensar aqui ainda Vamos ver se a Alex Que acontece com a Alex Ela conversa mais com a Lita Ela vai embora Ela não vem mais Vamos ver, né Comenta abaixo Se você quer ver Valeu Agradecimento a todos É nóis E tchau